Olá pessoal, tudo bem com vocês? Souza do canal Tem de Tudo. Bora lá para mais um conteúdo aqui no canal, pessoal. Pessoal, vou estar falando sobre uma coisa simples hoje, mas eu creio que muita gente em casa não sabe fazer. Eu estou utilizando dois monitores, mas muitas pessoas não têm e querem utilizar dois navegadores em apenas uma tela e não sabe como dividir a tela do PC. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando aqui para vocês como fazer isso. Tem duas formas de se fazer isso, pessoal. A primeira é a seguinte, deixa eu só abrir essa imagem aqui para vocês verem. Só um instantinho. Não quer abrir? A imagem abriu aqui, pessoal. Vou aumentar ela um pouquinho para vocês poderem ver. E deixa eu pegar a minha canetinha para apontar qual tecla vocês vão ter que usar. Então, aqui. Pessoal, vocês vão pressionar a tecla Windows e tecla para direita ou para esquerda. Se você quer que a primeira seja para direita ou para esquerda. Então, recapitulando. Tecla Windows ou esquerda ou direita. Então, vamos lá. Deixa eu minimizar isso daqui. Abri o navegador. Vou pressionar a tecla Windows e botão para a direita. Deixa eu fechar isso daqui. Aí vamos supor que queremos mais um navegador para utilizar os dois. Eu pego e arrasto o outro para a outra metade. Beleza? Está vendo? Está dividido as telas. Assim, facilmente. Deixa eu fechar esta daqui e vamos para a segunda forma. Que seria assim, pessoal. Como eu estou utilizando dois monitores, é um pouquinho mais complicado. Mas funciona dessa forma aqui. Você vai pegar, arrastar. Está vendo? Estejam vendo que ele fez já a borda. Aqui, eu soltei, mas ele não ficou. É porque eu estou utilizando dois monitores. Mas eu vou fazer assim. Podem ver que ele já dividiu. Ficou na metade. Certinho. Está vendo? Aí eu abro outro navegador. E arrasto para a outra metade. Assim. A minha tela está dividida. E eu posso estar trabalhando aqui com dois navegadores. É que muitas vezes as pessoas querem ver duas telas ao mesmo tempo jogar alguma coisa. De uma para a outra tem que ficar. Tecla aqui, tecla lá. É mais complicado. E assim facilita o trabalho. Pessoal, mas é o seguinte. Deixa eu até abrir aqui para ver. Eu vou abrir o Shotcut aqui para vocês verem. Só um instantinho. Eu testei na minha casa. E lá com o Shotcut não funcionou. Porque. Quer ver? Eu vou teclar a tecla Windows. E botão direita. Está vendo? Ele não divide na metade da tela. Ele só. Na minha casa ocorreu da mesma forma. Ele só funcionou essa divisão de tela. Com navegadores, pessoal. Do Windows. Programas tipo Shotcut. Filmora. Ou diversos outros aí que você utiliza. Deixa eu até ver se eu tenho. Só um instantinho aqui. Vamos ver aqui se eu tenho o Word. Vou ver se dá certo. Já vou fazer o teste agora. Word. Deixa eu abrir ele aqui para ver se vai funcionar. Só um instantinho. Vocês viram que no Shotcut não deu certo. Deixa eu. Fechar. E passar ele para esta tela aqui. Vou maximizar. Eu vou utilizar o método teclado. Que é a tecla Windows. Com o navegador já funcionou perfeitamente. E o outro na outra metade. Eu já dividi o corretamente. Só é que eu estava com o Shotcut na hora aberto na minha casa. E testei com ele. Não funcionou. E não testei com nenhum outro programa. Aqui funcionou normalmente. Mas eu vou abrir aqui o Shotcut novamente. Vou maximizar. Vou tentar fazer com outro método. Está vendo? Mesma coisa. A borda fica. Não fica no meio centralizado. Ela ocupa um pouco mais. Eu não sei se é pelas configurações do programa. Ou outra coisa. Isso aí eu não sei dizer a vocês. Pessoal. Era um conteúdo simples hoje. Espero que tenham gostado. Se houver qualquer dúvida. E pode deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar aquele joinha. Para fortalecer nossa amizade. Crescimento do canal. E estar aqui cada vez mais. Postando conteúdo para vocês. Pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.